Matheus, Francisco, boa noite, tudo bom? Tudo bom, lindão. Você acha que com a expansão da Abadiade a Honda pode baixar os preços, fazer promoções ou está longe ainda para a Abadiade balançar o mercado a ponto de sufocar a Honda e a Marra? Matheus, pontualmente sim, ela já está fazendo. Aqui em Salvador, por exemplo, reino absoluto da Honda, absoluto, a Abadiade, New Via Bahia, New Via Bahia, chegou e a Honda já baixou o preço da CB300F. Não tem a pronta entrega, mas baixou o preço. Isso é para você entender. Todas as outras concessionárias já baixaram o preço das motos. Inclusive, vou citar o meu patrocinador, que tenho muito orgulho, Megamotos. No primeiro mês, mês passado, setembro, quando a New Via Bahia chegou em Salvador, Pablinho, eu já cheguei para Pablinho, e aí Pablinho, tem promoção? Ele disse que, rapaz, ele botou, no mês passado, já não está mais esse preço, mas ele botou 24 mil e pouco, 24 e 600, uma coisa dessa assim. Ele baixou o preço da NH300, agora voltou para 25 mil, a NH300. Mas ainda assim está o preço competitivo. Mas todas as concessionárias já ficaram balançadas. A Honda baixou o preço. Então, onde a Badiade está, ela gera um balanço no mercado, um desbalanço, na realidade. Ela chega e faz a diferença. Por isso que a gente tem que torcer que a Badiade comece a expandir para as capitais. Eu sei que a galera do interior fica chateada, e eu concordo com vocês, tá, gente? Concordo. Mas a torcida é que a Badiade, ela comece a invadir os concessionários nas capitais. Indo para as capitais, vão se sentir mais encorajados para ir para o interior. Então, onde a Badiade está, ela gera um impacto na Honda. Não vai destruir, abalar a Honda a ponto de fazer a Honda perder mercado. Não, mas ela vai fazer uma diferença na opção e dando mais opções para o consumidor. Claro que a galera que trabalha com a moto ainda vai preferir Honda, porque tem mais disponibilidade de peças. Mas com o tempo isso vai mudando, tá? Tchau, tchau, tchau.